O Lula vai casar O Lula vai casar Vai casar nessa quarta-feira O Lula tá amando Todo mundo achava que o Lula ia sair da cadeia Com depressão Todo mundo achava que o Lula ia sair da cadeia E não ia fazer mais política O Lula não só saiu da cadeia sem depressão Saiu fazendo política Liderando a pesquisa de intenção de voto E amando É o Lula amando Ele vai casar com a socióloga Rosângela Silva E será celebrado pelo Brispo e emérito de Brumenau O Dom Angélicos Bernardino É o padre Vai fazer o casamento dele Eles são amigos de longa data Isso é bom Isso é bom É bom a gente saber que tem um candidato A presidente da república Que tá bem de saúde Que tá amando Que vai casar Que tá fazendo tudo certinho O bispo disse que o Que o Lula é É católico É extremamente católico O bispo disse o seguinte Que quando a dona Marisa morreu Ele tava lá O Lula chamou ele Pediu que o bispo fizesse uma oração Pra dona Marisa No leito de morte É cara O Lula tem várias fases Da vida do Lula Tristeza Alegria Luta sindical Virou presidente da república Foi sequestrado em Curitiba Passou 580 dias sequestrado Todo mundo esperava Que ele saia de lá Com uma tremenda depressão Ele saiu apaixonado Ele é um viúvo E quer fazer tudo certinho O casamento vai ter bolo O casamento vai ter vestido de noiva O casamento vai ter convidados É uma celebração Lula merece Lula merece isso Ele merece felicidade Um pouco de felicidade Ele sofreu muito nos últimos anos Mas muito mesmo Morte do neto Morte da dona Marisa Sequestrado em Curitiba Acusado por coisa que não fez Lula merece Que é a felicidade Lula Sua Sirva Pra você ter mais ânimo Nessa Jornada Que você não precisaria Tá fazendo Você sai candidato A presidente da república Vai vencer o fascismo Você já fez muito pelo Brasil Mas muito mesmo Mas que vai fazer muito mais Parabéns ao casal Felicidades Felicidades Vai ser bonito o casamento Elisiário Máximos Com você Morram de inveja Quem achou que o Lula Ia sair depressivo da cadeia Morram de inveja Ele tá amando Se inscreva no meu canal Não saia daqui Se você se inscreveu no meu canal Eu vou E aí